Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, aqui ó, três anos e meio, sem chover, olha o tamanho da nuvem. Corre! Fala para o rei que a chuva vai para ele no meio do caminho. Manda ele correr. Ei, se Deus te deu um sinal, não tenha medo, deixa isso como testemunha. Pode abrir a tua boca e falar, vai vir chuva, vai vir uma bênção, vai vir uma porta aberta aí. Eu não sei se é amanhã ou se é semana que vem, mas Deus me deu um sinal, então vai vir a resposta de Deus. Tem hora que a gente vai falar e falamos, vem chuva. Você está declarando alguma coisa que vai acontecer, mas tem hora que você vai dizer, tem chuva, não vem chuva, tem. Olha aqui ó, e veio uma abundante chuva. Eu aprendo um princípio que Deus nunca dá nada em conta gotas. Deus nunca dá nada no limite possível para não sobrar nada. Não, 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 não. Quando Deus cumpre a sua palavra em nós, ele cumpre com coisas em abundância. Ele cumpre com coisas maiores. Eu não sei aqui, ou quem está me vendo pela internet, eu creio que muitos crentes aqui, em várias áreas da vida, podem dizer assim, vem chuva. Vem chuva. Mas eu também creio aqui que muitos crentes também, em áreas da sua vida, pode já abrir a boca e dizer, já tem chuva.